Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo fai, mesmo sem merecer, Deus me ama Sem o Teu amor, sem o Teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou o Seu Filho pra morrer em meu lugar Deus me ama, e o Seu amor é tão grande e condicional Deus, Ele me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim Deus, Ele me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim Onde estão os braços? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Deus me ama Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus